Eduardo, ele chegou a falar ontem que para conter a inflação seria necessária uma taxa de juros de 26%. Que é baboseira. E eu vou explicar para vocês por que é baboseira. E eu vou explicar. Eu vou desmentir aqui. Eu vou desmentir ao vivo. Ao vivo. Estão demorchados. Estão demorchados. 9h15 da manhã, Chico. Eu vou desmentir ao vivo o Roberto Campos Neto. Só terminar aqui. Ele falou que era razoável. Razoável pode ser encarado de duas maneiras. É meia boca. É médio. Ou é dotado de razão. As duas coisas funcionam. É claro que ele vai dizer que quis se referir à questão da razão. Que, poxa, eles agora estão fazendo as coisas com o pé no chão. Mas não é à toa que é utilizada uma expressão como essa. Que quer dizer também meia boca. Porque aí ele se coloca ali no posto de professor. Aí você diz o seguinte. Poxa, Eduardo. Agora ele deve cair juros. E agora eu acho que ele vai cair juros. E não sou só eu que acho. Todas as curvas de juros caíram ontem. As pessoas começaram a fazer previsão que ele vai cair juros. O que vai acontecer? Provavelmente ele vai cair os juros. E quando ele cair os juros, todo mundo vai olhar para ele quem é que estava certo. É ele que estava certo. Porque ele deu as ordens. O pessoal seguiu e caiu os juros. Ele vai sair como cara grande. Aí alguém falaria. Poxa, Eduardo. Mas também, se adotasse aquela postura que você falou, de enfrentamento e etc. E fizesse a mesma coisa. O mesmo arcabouço fiscal, a mesma coisa. Mas adotasse a postura de enfrentamento. Ele não ia cair os juros. Porque ia ter conflito. Aí eu falo. Ah, é? É. Então você acabou de me provar que não é autônomo o Banco Central. Então você acabou de me provar que não é independente o Banco Central. Porque você está falando que se tivesse ali o conflito político, ele não ia cair os juros. Só vai cair os juros porque a turma fez sem criar conflito. Do jeitinho dele. Então, essa é a prova de que o Banco Central é dependente das vontades do Roberto Campos Neto e, por conseguinte, do bolsonarismo. Mas isso aqui é uma mentira. Selic deveria ser 26,5 para cumprir o método de 2023. E qual o intuito dessa mentira, Chico, Vivian e William? É dar para a gente a impressão, porque é essa a impressão que dá uma notícia dessa, que isso é uma ciência exata. É dar para a gente a impressão que existe uma equação matemática onde você coloca qual é a Selic e ele te cospe exatamente qual vai ser a taxa de juros. E isso não é verdade. Você tem um modelo matemático, que é um modelo econométrico, é um modelo estatístico, que fala, criado por uma pessoa, sujeito a um milhão de erros, e eu já vou falar para vocês do tamanho dos erros, e esse modelo econométrico diz o seguinte, olha, se você colocar essa taxa de juros, vai cair 26,5, vai cair para a meta de inflação. Mas é o seguinte, se mudar o preço do petróleo, se tiver outra guerra, se os Estados Unidos tiverem um conflito comercial com a China, tudo isso, essa equação não consegue prever. E, além disso, mesmo mantendo tudo isso constante, o setteris paribus mantendo tudo mais constante, ela não é uma equação exata, porque ela é uma equação que ajusta o que aconteceu no passado para tentar prever o que acontece no futuro. E isso é absolutamente incerto. Deixa eu dar um exemplo. Olha só, eu lembro de cabeça. Eu lembro de cabeça. Em dezembro de 2020, em dezembro de 2020, o relatório trimestral do Banco Central, ele fez a previsão dele de qual seria a inflação de 2021. E ele, eu por acaso me esqueço agora, me peço perdão, o número da página onde está isso. Mas, ele diz o seguinte, a nossa meta de inflação, a nossa meta de inflação é 3,75%. O teto, portanto, é 1,5 para cima, 5,25. O piso é 1,5 para baixo, 2,25. A chance da inflação do próximo ano ser abaixo de 2,25, segundo os meus modelos, segundo as minhas equações, segundo as minhas contas técnicas, porque a gente é técnico, a gente é uma ciência exata. Então, eu não acredito no que esses caras falam, porque eles estão falando da boca para fora. A gente é matemático. A gente veste gravata cara. A gente vem das melhores faculdades. A gente fala coisa difícil. A gente é branco, rico e poderoso. Então, você tem que ouvir o que a gente está falando. Acredita nas nossas equações. A chance de ficar abaixo de 2,25% da inflação é de 22%. A chance de eu estar errado e a inflação ficar acima de 5,25% é de 8% só. Em outras palavras, o risco é de ficar abaixo de 2,25. E o risco de ficar acima de 5,25 é quase zero. Quanto foi a inflação do ano de 2021? 10,5%. Quanto foi a inflação de 2021? 10,5%. Aqui, olha. Essa equação que você tem, meu irmão, pode embrulhar e faz o que você quiser com ela. E faz o que você quiser com ela. E faz o que você quiser com ela.